Bom brincolas amigão, hoje estamos aqui novamente no apenas um bloco, porém hoje estamos aqui com uma nova Lucky Block Pixelmon, exatamente brincolinhas mano Antes de tudo eu queria dar aqui os créditos da Lucky Block pro Cegarinha mano, porque foi o Cegarinha que mandou essa Lucky Block aqui mano E aparentemente ele adicionou, mano, muita coisa tá ligado, ele adicionou novos pokémons assim, aí ele tirou os templozinhos tá, ele tirou os templozinhos pra gente Então o Cegarinha fez a braba, tá ligado, então não se esquece de entrar lá e passar no canal do Cegarinha Pô, já deixa o likezão aí, se inscreve no canal É, mano, faz por favor né rapaziada, likezão, tô trazendo dois vídeos por dia pra vocês, um de Poké Squad e um aleatóriozinho que é vários, mano, sei lá, eu trago minigame, trago várias coisinhas aí no segundo dia, fechou? Então mano, não perde nenhum dos vídeos, um às onze e meia e o outro às cinco horas aqui no canal, fechou? Então bora que bora, brincolas Você já tá com o cretinho aí? Eu tô com o cretinho aqui, amigão Então bora, três, dois, ô, calma aí, deixa eu acertar o spawn point e não comece ainda, calma Deixa eu acertar o spawn point, vai que não tá aqui, né? Dois, um e Valendo aí Beleza, consegui, acertei, boa, 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 já comecei bem, hein? Comecei bem Ah, eu acertei o spawn point errado Boa, ainda bem, amigão Olha bem, mano, estou feliz Você vai ter que puxar rapidinho Você não vai dar não, amigão, sinceramente Barra, TP, Brinks O Caps, calma, vamos esperar você morrer Calma, ó, três, eu não voltei Boa, boa, vou ter que usar aquele cheatzinho pra ir parar lá Só o básico, né? Só o básico do cheiris Mas ok Mano, vou começar fazendo aquela plataformazinha aqui de basics Quando a gente joga um one block, né? Apenas um bloco E básico, né? Boa Você errou de novo, né? Ah! Ah, tá Não, não, agora deixa, agora deixa, não dá nada Pode deixar, pode deixar aqui? Deixa, deixa Gostou dessa estratégia, né, mano? Curti, mano, curti Boa Deixa eu dar isso pra cá Mano Vou começar a abrir, vamos ver o que vai vir de primeira Boa Vem um Electrabuzz Ok Tchau, Electrabuzz Tchau, Electrabuzz Não é só de lendário essa, né? Essa aqui não é só de lendário não Mas só bem que tem novos pokémons que vem aqui também, eu acho O quê? Temos pokémons de Galar, eu acho que vem aqui Sim, sim, isso aí tem Isso aí tem Tem pokémons de Galar Tem várias coisinhas, amigão Tem várias coisinhas, tá? Isso é legal, isso é legal Mano, eu quero que venha logo um lendáriozinho, tá? Tem algum novo lendário de Galar? Uhul, ó o que eu peguei aqui, amigão Ah, Naganas Oh, nunca veio Naganadel em um Luck Block normal É verdade, faz sentido É totalmente verdade Nossa Aqui, ó Veio aquele speckzinho de pokémon Ó Veio um Malamar Mano, Malamar Ó, veio um pokémon chamado Dusclops Nunca vi esse pokémon, você conhece esse aqui? Scyther, o quê? Esse aí eu conheço Ele é do Nether, sabia? Sério? Ó O que veio? Ah, pegou um diáloga, mano Que triste, né? Porque não precisava, amigo Ah, um Porygon 2 Deixa eu ver, tá Tá, mais uma Mano, vários pokõezinhos que não vem normalmente, velho É, mano É, mano Olha o tanto de pokémon que veio Mano, eu peguei um pack e veio um resistiu, acho Não foi? Um Dragonite caiu Um Dragonite caiu Ah, mano Mano, eu vou deixar Ó, esse Iluminium Ele é novo? Mano Provável, tá? Provável de verdade que ele seja novo, mano Aqui, veio um Regirox, mano Pô, eu peguei Mais um Mano, vários pokémonzinhos Vem um Tucano Mano, tá vindo vários pokémon aqui que eu nunca vi na vida, sabia? O Peep Tipo, esse Cooperajá aqui, ó Eu nunca vi, mano Tá, calma Beleza Olha esse pokémon aqui, provavelmente é novo Olha aqui, ó, Cap Qual? Uh, esse aí é novo zão também Pô, acho que é a boa não dar um kill arroba aí, né, mano? Oh, também, deixa eu só citar um novo zão point aqui, então Calma Pode dar, pode dar? Pode dar, pode dar, amigão Pode dar o kill arroba aí,zinho Pode, tranquilo aí, beleza Eu tinha logo um Gabite ali, mano Você nem pegou Ah, mas o Gabite não quero, mano Não quero Não quero Gabite, tá ligado? Quero só como pokémons bons O Gabite, ele vem no Guardiomp Mas aí é demonagem Eu queria evoluir ele Mano chatice do caramba É, real Então, tá sussa, tá sussa Vamos lá, ok Mano, eu quero que venha logo um Olha só, mano Um Tirentario leva 70 Olha só, veio dois Tirentario leva 70 Olha, suss... Tô usando Esse aqui eu nunca vi na Lucky Block também, mano Cofagriro Cofagriro Gigos Eu sei lá como é que fala o nome desse pokémon Ah, esses dois também nunca vi, mano Ó o Dralodon aqui, ó Dralodon é um pokémon muito bom, hein, mano Dralodon até lá no Pokéscred Bicho é bravo Mano, tem que ficar atacando o pokémon pra fora aqui, meu amor Aí você tá capturando todo o pokémon que você quebra? Não, alguns É porque ele tá vendo pouco pokémon, então Tá pulo, ó Vem um Torraquete Ó, esse aqui, ó Sem descorte Esse aqui eu nunca vi também, mano Ah, tenta cruar É um pokémon sem topéia aqui, eu nunca tinha visto também aqui, mano Eu quero que venha logo algum pokémon lendário de Galar, mano Aí sim eu vou gravar Ô, tamo aí, véi Aí sim o negócio vai ser bom aqui Bora o pokémon Ah, sai daqui Ah, esse aqui O que que veio? Esse aqui é o Tornados Aí, ó Esse aí, ó Uh, é um Tornados, não é não? Não, não, não É sim, é sim Ou é um Tornados Ah, não, um Tornados, olha como que ele é Falei, falei que é um Tornados Deixa eu ver Calma, calma Será que ele é a forma de Galar? Olha aqui, é muito diferente, mano Mano, comenta aí, rapaziada Isso aqui é a forma de Galar, mano Olha só que brabo O pokémon é muito lindo O Brinks, é spawned um legendário raro Deixa eu ver O meu chat tá desativado Eu vou ativar ele aqui, calma Vamos ver Olha que da hora, mano Olha que Toxic Trixie Olha que pokémon brabo Ah, isso é normal, isso é normal, já vi Olha esse elefante que você tem aqui Olha aqui Dioxys Calma aí que ele tá em batalha comigo Vou sair aqui Mano, veio um pé Ah, tá Não, é diferente, é diferente, sabia? Nossa, ó Esse Dioxys Diferente também ele tá Eu acho que na forma de defesa dele, mano Muito brabo Eu não sei que isso aí, né, não Mano, acho que é boa É dar um Kihoboe, mano Sincero Tá difícil Pode dar, pode dar Pode dar o Kihoboe, boa Mano, é difícil Mano, mas já pegamos aqui Pokémons humanos Muitos pokémons bons, hein, mano Mano, você pegou um Dioxys Em uma forma diferente É, ele tá na forma de defesa dele, velho Da hora demais Olha esse aqui Stone Journey Nossa, olha isso, pokémon Que pokémon louco, mano Vou capturar só Não, deve ter funcionado muito pokémon, velho Real Um Colossal Aqui, beleza Ó, vem um Fione Tá Vamos ver Nato Mais um pouquinho Aí, né Onde? Onde? Olha o Stilix 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 Pincera ali Pide aí Não quero Olha o Stakataka 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 Vem pra nada Tá mal, pinho Uou, Darkry Darkryzinha, peguei Ah, vem um Froak, eu acho que nunca vem um Froak na Lucky Block normal, mano, vem um The School Shiny pra mim, véi Que da hora, vem um Pokémon Shiny também Não, vem um The School Shiny sim, véi Pode dar um que eu roubei agora, mano Não, não, calma aí Pode dar um agora, agora, amigão, foda Não, 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 aí, agora pode, foda Foda, foda Aí, véi É, muito Pokémon, véi, muito Pokémon diferente, véi Ué, tem 40 coisinha ainda, véi Bisharp, Bisharp, peguei um Bisharpzinho aqui Quanto você tem ainda aí? 40 40? Master Ball? Que isso, tô com 35 aqui, amigão Eu vou pegar tudo aqui, véi Olha aqui, vem um pack de evoluções da Eevee, mano Vem um Sylvan, Glacium, Lithium, Umbreon Mano, que da hora, véi Que da hora, véi Eu acho, eu acho um Porygon Tá Ux Ux Ó o Empoleon Deixa eu ver Ó, é um Boccarona, hein Boccarona é um Pokémon bom É muito legal, véi Mano, realmente tá vindo uns Pokémons bem diferentes, véi A função desse jeito, quer dizer Tá vindo realmente uns Pokémons bem diferentes Ó, Gairates Vem um Gairates pra tudo Olha esse aqui, Militotic Cadê? Aqui, ó Esse aí já tinha, já Já? Ó Nunca vi esse Pokémon, véi Eu acho que Eu acho que ele não tinha Ele nunca vinha na Na Lucky Block, tá ligado? Ó, Stelix Hãããã Mas, ele já tinha no Pokémon Ah, vem mais Sylvan Acho que tá na hora do Outro Pokémons Eu tô capturando Eu preciso capturar dois Pokémons aqui Vem outro Sylvan, tá bom Deixa eu só capturar esse Mais um Hum, calma Deixa eu ver Hum, não Deixa eu ver Nada Ah, vem um pouco mais chamado Frashure Nada Uh, calma Pode dar aqui o E ou não? Não, ainda não E se eu galeio aí, claro que não é aquele E, né Calma Não dá ainda não, não Não dá ainda não, migão Não dá ainda não, migão Calma, espera capturar todos os Pokémons aqui Falta só dois Acho que agora pode dar, migão Agora pode dar, agora pode dar Calma aí, só tá terminando de capturar aqui Aí, prontinho Pode dar aí, boa Beleza Mano, eu ainda tenho 26 Masters aí, mano Eu tenho 30, mano Então, estamos equilibrados mais ou menos Mano, eu não sei como a sua ilha não fica cheia, véi Mano, agora que eu abri várias vezes, pô A minha ia ficar cheia demais, véi Uh, tem ninja Uh, olha, nunca tinha vindo Corviknight Corviknight é verdade, hein Corviknight nunca tinha vindo, véi Olha esse Pokémon aqui, Rose Rage Diferente Peguei um Terrakion Boa Ah, vem a evolução dos Ives também É, então Chegou com mais top Lithium Olha aqui, ó Peguei outro Deoxy, só que esse aqui tá em outra forma, ó Ah, apareceu aqui, ó Uou O Cap Spawned Harry Mythical Que top, mano Mano, que brabo, velho Sai, sai, sai da ilha Sai da ilha Calma Oh, Nihiligozinho Nihiligo é bom Tá Onde antes Mano, eu queria que veiasse, sei lá Um outro Gigalar, mano Um outro Gigalar, eu acho que o Pokémon é muito lindo, véi Gigalar, você fala? Aham Um outro Gigalar Sei que é a nova Farma Tipo, eu acho que o seu é de Galar O seu... Acho que o seu... Ó, veio um Espion Um Espion Calma Vem, outro Stilex Mags Meu Deus Tá todo mundo entrando em batalha, véi Meu Deus Tá Oh! Um Krokorok Eu tô Dian, na verdade Peguei o Pokémon errado, na verdade Mano, a minha ilha já tá cheia, véi Tá cheia, a gente também, mano Mano, acho que é boa Já dá mais um Arroba aí O negócio que tá complexo Tá complexo E pode dar um Q aí, então? Calma, calma Pode, pode, pode dar agora Beleza Mano, ainda falta 15 pra mim, hein? Só Mano, pra mim falta 23 Ó, um Gudra Gudra, eu nunca tinha visto também Um Lucky O Raikouzinho, boa Só vê um Regis Três ou duas quantas Que que é? O que que é? Ah, é esse cara Mano Olha o Pokémon esse Qual? Olha aqui É com árvore, né? Aham Esse é novo, não é? Ele é um dos novos, eu acho também Nossa, olha a minha ilha, mano Olha a minha ilha Nossa, mano, eu não consigo nem andar aqui, véi Muito Pokémon, mano É porque você abre muito o Lucky Block, eu acho Cada segundo, mano Já chama um Pokémon pra batalha, véi Ó, o Tometagross, beleza Falta só 10, hein? 10 Masterzinhas E a gente já parte pra Battles Já vamos partir pra Battles O que ele vai ser bom Falta... Mano, acho que dá pra dar outro QE aí, mano Tá difícil Falta... 14 pra mim Tá difícil aqui, mano Acho que dá pra dar outro QE aí Meio Trunks Enquanto isso... Quer mais um? Quer mais um? Ah, não, calma, hein, tinha capturado só um Pokémon aí Ah, estacataca aí Eu vi Isso na ganada Pode dar um QE agora, né? Pode dar aí Ah, você pegou ele? Ah, não, aí foi Calma, ele tá capturando outro Pokémon ali em mim Boa, eu acho que você não capturou Ah, não, mas era um Pokémon nada, eu vi, então Eu tinha jogado sem querer, Master Tá... Ó! Esse Pokémon aqui parece ser bravo, né? Calma Um Pokémon aqui muito diferente, mano Chato quando vem esses Pokémonzinho pequeno Olha esse Pokémon, mano Spirit Tomb Olha isso Ele é tipo uma pedra com... Com uma cara aqui Doideira Vem, ó, ele veio um Type No Deixa eu ver Inferno, não Calma, mano Ó! Peguei outra forma do Zygarde, deixa eu te mostrar Cadê? Calma aí, tá vindo aqui pro PC Calma Ó, ó, fica vindo Deixa eu ver Ué, mas como? Ué! O quê? Quando eu capturei ele, ele veio de uma forma E agora ele ficou de outra Que eu joguei no chão Eu acho que ele veio perfeito, né? Não Ele veio de uma forma gigantesca, mano É, eu acho que ele veio tipo, forma completa E a hora que você capturou, ele saiu E aí, a forma completa dele é ativação em batalha quando ele tá com pouca vida Ah, louco isso Isso é legal Daideira Calma Nossa, mano Cheio de Pokémon, velho Tá, pra mim faltou só quatro, hein? Boa! Pra mim também Mano, é Veio uns Pokémon diferentes Mas o Pokémon que eu queria ver aqui ainda não veio, mano Que é um outrozinho de galera É Oh, no Ivernia Eu não queria Já queria Oh! Calma Foi pra mim ou foi pra tu? Foi pra mim? Cadê? O quê? Apareceu que eu... Que eu... Que eu... Que spawnou um Pokémon muito raro Será que foi os... Mas foi os amazentos ali Olha esse Pokémon! O Necrozma! Cadê? Cadê? Calma, calma Não capturou Deixa eu ver Oh! Ah, o Necrozma, mano Na forma... Caraca, mano Essa forma é muito linda dele, velho Pelo amor de Deus Não vi, Necrozma Ah, ufa Mano, que forma linda, velho Pô, me arrumou uma Master Ball? Não tem Tem um, hein? Tem aqui na ilha Tem só uma Tô usando só duas Não é não, amigo Não Não é não Pode dar kill, hein? Pode Pode É difícil aqui, mano Pode Daí eu vou utilizar as últimas duas GGzinho Vamos lá GG, a minha já acabou, já Beleza Mano, vou esperar até vir Pokémon bons Calma Mano, eu quase vim na Ultra Form Que da hora, amigo Raikwaza? Nossa, que eu quero um Raikwaza, amigo Calma Mano, tá difícil Tá difícil, amigão Mano Mano, tá Vem um Celebi Mas eu não vou conseguir capturar esse Celebi Por quê? Ah, e olha que da hora Agora, mano O Pokémon que vem Em vez de, tipo, falar só lendário Ele modificou também Pra quando vir Mithical Falar Mithical Hum, sério? Aham, eu peguei um... Tipo, veio um Celebi e apareceu Ah, a Mithical Spawned From Caps Pô, dá um Kiwi aí, mano Porque minhas Pokémon acabou aqui Já? Já, já Beleza, agora... Fazer aquele timezinho de Krias aqui, né mano? Deixa eu dar uma olhada De Cryos De Cryos Esse aqui, acho que vai pro Times Ok, mano Pior que eu peguei Duas caixas de Pokémon aqui, hein mano? Duas caixitas? Aham Óbvio, uns Amazenta aqui, mano Numa forma braba dele também Vamos utilizar esses Amazas Esse aqui tem que pôr Esse aqui tem que pôr Esse aqui tem que pôr E esse aqui Mano, eu fiz o meu time sem olhar Também Eu fiz o meu time totalmente sem olhar Então... Vamo lá Vamo ver se isso aqui vai dar bom, hein mano? Fiz o meu time totalmente sem olhar Vou dar aquele Poker Hewzinho rapidão É Dei aquela pegada nos Pokémon Que eu acho que da hora E vamo ver se isso vai dar boa Vai Vamo dar o Battle Rulezão Ok Faz assim Só vai e bora que bora Vamo começar essa Battles Hum É isso aqui, hein mano? Tá, bora Vamo lá Mano, provavelmente vai ter algum Pokémon aqui Que não vai ter nenhum ataque meu, véi É um Hasher Muito legal, mano Um Hasher Hum, tá Deixa eu ver o que eu vou fazer Agora o olho dele é azul Que top, mano Ué, não sempre não foi, não? Hummm, não E parece que ele tá maior também Acho que sim Não, ele tá só numa forma maior, amigo Acho que você tá vendo coisas aí Boa Ele tá maior Tem que matar esse Arceus Tem que matar esse Arceus, mano Com one hit isso Porra deus Tá, vai Agora mata, né? Não matou ainda, mano Que isso? Difícil, hein? Arceus, difícil de morrer, hein? Ah, eu tô sem o ataque dele Eu não vi Boa É isso Mano, eu espero que nenhum Pokémon me venha assim Ó, o Zygarde Vamos Dar um Flametower aqui nele Vamos ver se vai dar Dá dano Vai dar um daninho Ok Isso vai matar agora meu Hasher, né, mano? Improvável Acho que não Não? Não matou ainda, boa Quase Ai ai, Zygarde vai evoluir pra forma completa Eu acho aí, hein? Oh, isso é bom, mano Mano, Zygarde é tipo o que, mano? Que eu não faço a menor ideia Tem a mesma ideia também Ataca um Dioxys Vamos dar uma olhada nesse Ai Ai, Dioxys Ai, Dioxys Mano, ele tem um ataque aqui que o bagulho é pro rabo, tá? Eu acho que essa forma aqui é a forma ofensiva dele Forma de ataque Toma Tanca, 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 tanca Ai Boa Boa Tornados Tá, gente, aqui Uh Que rinzinho, tem uns ataques bons aqui, hein? Boa, massa A massa A massa Vamos lá Nossa, Genesex agora Vou dar esse aqui Vamos ver se vai que faz alguma coisa Não sei se faz Vamos lá, que que ele vai atacar E aí, amigão Tá bom? Tô vendo, tô vendo aí, tio Metal som Ah, não, tá bom Eu não sei se isso aqui dá dano no coisa Não é muito eficaz, ok Então vamos dar esse ataque aqui Tá Você não tá sem ataque pro Genesex também, né? Também, mano Eu não olhei Eu só peguei Aí é triste demais Aí é triste demais Também não olhei não, mano Não consultei em nada, mano Pelo menos esses pokémons que eu peguei aqui Tá vindo com ataque, né? Imagina que vem Se vem alguns 100 depois vai ser complicado Tem quantos pokémons? Esse mais dois? Não sei, mano Deixa eu ver agora É, sim, sim Tá, tô beleza Tá, agora eu vou de alga A gente taca esse aqui Se ele não mata, matou direto Então a gente traz quem? Vamos trazer esse aqui Vamos trazer esse aqui Vamos trazer esses amazas Vamos trazer os amazas Isso Pra ultra raro Tá Ué O amazeta aqui não é dos melhores Mas Pelo menos Deu um trabalhinho Boa Deu um daninho, louco Vamos ver esse aqui Caiogra 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 meio triste, hein, mano Caiogra tá meio De nada, ele me deu dano Caiogra tá meio triste aqui, mano Ele tá com um ataque só Nossa, agora meu necro Olha, esse necrozma é muito lindo, velho Olha, olha isso, velho Que necrozma lindo, mano Pelo amor de deus Tome Ai É Acho que eu ganhei bem, amigão Acho que eu esqueci que eleva também, amigão Toma Matei Mano, meus foco mãos vieram muito bem E sobrou um ainda, tá? Que eu não usei Ah, no meu eu nem vi, velho Eu só peguei Eu nem usei É Eu também Eu também só peguei por isso que eu tô falando Veio bom Veio bom Veio até que legal Tá, deixa eu dar mais uma olhadinha aqui Pra ver se tem algum reservinha aqui Que dá pra usar Caso de tudo errado Esse aqui dá pra utilizar, eu acho Esse aqui também Deixa eu ver Hum, eu tenho esse aqui também, mano Eu tenho esse aqui também Pô, eu tenho dois Eu tenho dois jogos de ataque form, velho E aí eu tenho aquele que é Defense form, que é um gordinho A forma de ataque ou isso? Eu tenho a forma de ataque e a forma de defesa dele, mano Da hora, interessante, interessante, né, mano Interessante, bicho Eu não acho interessante Ah Deixa eu ver Eu acho que o meu Eu acho que eu vou com o meu time, amigão Não vou mudar não Vai não, vai não Eu vou de memas E é isso, ó Vamos fazer essa aqui, melhor de três, fechou? Fechou, fechou, fechou Então se eu ganhar essa agora, eu venço total Pra gente não fazer a melhor de cinco Pode ser, pode ser Bora, bora, bora Bora Vai Vai Bora que bora Boa Pera o ruguezinho, ok Propostinha Vamos lá Começar com esse aqui de novo Não Começar com esse aqui Tá Vamos lá Vamos lá Começar Começar com esse aqui de diálgas Começar com esse diálgas Começar com esse diálgas Vamos dar um daninho Mais Tem mais ou menos esse dano aqui, né mano Pelo menos cinquentinho Boa 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 Vamos lá O que vem agora Quem que cê traz, hein? Quem que cê traz, amigão? Estou pensando Estou pensando Estou pensando Quem que cê traz, amigão? Quem que cê traz Pra dar aquela Bermos Contra o Paps Que o pai vai amassar aqui 2x0 Será que eu amassa 2x0? Lunalinha Hum Esse aqui não dá dano Hum Caio creio no sono Hum 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 Esse ataque aí vai ferrar bastante Toda a caminhada, vem Lunala é o que, mano? Daqui Hum, hum Lunala é o que, mano? Tome Hipnose Evitou Boa, Caio Grisão Amassas esses manos Deixa eu ver Evitou de novo, mano Obviamente, mano Meu Caio Gris é muito bom, amigão Meu Caio Gris é muito bom E ele evitou mais uma vez E vai amassar você Matou o Lunalinha ainda Olha isso, mano Tome, Tome, Tome Não foi dessa vez Tornados agora É Olha esse aqui Não sei o que isso aqui faz Mas não dá muito dano também Hum Evitou attack Beleza, né? Beleza, né? Tá Não matou ainda, véi Que isso Evitou de novo, véi Não dá esse aqui então Tá Tornados Tornados é o que, mano? Nem tornados eu sei o que é, véi Vamos usar esse aqui Hum Não dá esse aqui pra ver se dá dano Hum Tome Nossa Kirin Então eu acho que bugou Ah, deu uma bugada? Bugou, bugou Deixa eu dar kill aqui Dá o kill aí, beleza Nossa, eu caí no Void ainda, mano Só pra você ter uma ideia Tá Mano, eu ainda tenho 4 Pokémon, hein, mano Qual? O meu tinha morrido? Então eu tinha morrido Peraí, você tá com 3zinho ainda, né? Tá Sim, sim Eu tava com esse aqui, beleza Beleza Bora Bora que bora Que eu acho que vai ser 2 a 0 pro pai, hein? Eu acho, hein? Zagardinho Não Eu acho que vai ser 2 a 0 pro pai, mano Eu acho que vai ser, hein, mano Tome Mano, que é isso? Que ataque é esse, mano? Mano, eu acho que vai ser 2 a 0 pro pap Psss Pro pap Bora, Kirinzinho Se você matar esse Ah, achei que ia dar um hit kills também Não deu hit kills Beleza Ah, bugou agora também o meu Bugou? Bugou Tá, bora? Vem, vem, vem Vai Taca aí Boa Ok, battle release in Faz a propostinha aí Aceite Hum, começa com esse aqui, mano Depois eu vejo os outros 2 Que os outros 2 é bem forte Então vamos lá Vamos dar esse aqui Tome Mano, foi muito eficaz Ok Não foi muito eficaz Não foi muito eficaz O que você deu Ok Nossa, os 2 pokémonovide brigando Tome Tome Deu dano Não, bem mais ou menos também Também Thunder Fang Tô usando, meu irmão Hum, interessante Tem esse mais um ou esse é o último? Não, tem mais Tem esse mais um, né? Uhum Tome Ok Nossa Que isso Dá pra levar o pai, né? Evitou Evitou, velho Nem ferrando que evitou, velho Tome Evita de novo Não Ah, ufa, amei Ah, o cara tem iveltinhas Tem o iveltinhas, amigão Tem o iveltinhas Ih, GG O que que eu vendo? O que que eu vendo? GG, amigão Pior que ele foi GG mesmo, hein, mano Eu acho O necrosmo é psíquico, amigão Aham Foi, velho Teu e GG Eu tinha ainda o Deoxys Attack Form Ah, sim Ataque, amigão Mas... Bom, foi legal A gente viu novos pokémons De novas formas Mano, novas formas Tipo, principalmente essa forma Tornadão Do... Do necrosmo É uma forma muito linda dele E ele é shiny, hein, dessa forma Eu acho que... É mesmo? Não, 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 não Acho que a forma dele shiny é azul, mano Bem doida Mas, rapaziada, foi isso Esse foi o One Block Com a nova Lucky Block, mano Espero que vocês tenham curtido Se você curtiu, não esquece Like, se inscreve no canal Comenta aí embaixo que curtiu E é isso Fechou? Que é o episódio do tchau, valeu, falou E eu fui!